Ele passava 80% do tempo dele pensando em Franquias E nos outros 20% ele torcia para que alguém falasse sobre Franquia No modelo franquia Onde é que foi a franquia mesmo? Já em franquia Se não fizermos franquias, eu não posso franquear algo? Por franqueado Franqueadora, eu quero fazer franquia